Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, tá certo? Aqui é o professor Celso Ricardo, morrendo de saudade de vocês e dizendo que em breve nós estaremos juntos para nossas aulas deliciosas, aula de literatura brasileira, que é uma delícia, tá bom? Então você que está no colégio Máximo em Bananeiras, você que está em Jopessoa, você que está no Nordeste, no Brasil, não sei onde você está assistindo nosso vídeo, meus amigos do Paraguai que também assistem nossos vídeos, por quê? Porque apesar de não ter redes sociais, não tenho rede social, mas aí eu sei que meus vídeos que eu mando para os colégios, eles se espalham e muitas pessoas assistem, pessoas até que não me conheciam, pessoas que nunca foram meus alunos e terminam assistindo, tá bom? E eu agradeço muito por essa parceria, por essa parceria. Meus amigos, a aula de hoje é sobre simbolismo, simbolismo brasileiro, tá? Uma escola literária que no Brasil não teve grande representatividade, mas teve dois grandes escritores, sobretudo o Cruz de Souza, o Poeta Negro, maravilhoso, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu quero lembrar para você que esse assunto é pertinente ao segundo ano do ensino médio, mas interessa muito o aluno do terceiro ano que vai fazer o Enem, que vai fazer o ITA, que vai fazer Fulvestre, vai fazer Unicamp, vai fazer concursos militares, Academia das Agulhas Negras. Então é muito importante que você saiba um pouco sobre a historiografia, sobre a estética, sobre os autores e sobre as obras poéticas do simbolismo brasileiro, tá bom? Então eu convido a você para fazer essa leitura hoje sobre o simbolismo de Cruz de Souza, tá legal? Muito bem. Olha só, eu quero lembrar que como manter um retorno, como tirar dúvidas, como fazer pergunta ao professor Celso Ricardo, se você não tem dele Instagram, Facebook, se a aula não é ao vivo, não tem um chat para a gente se comunicar. Olha, fica calmo, fica tranquilo, só para os alunos do Máximo Bananeira nós vamos liberar um WhatsApp para isso. É o 91751048. Vou repetir, preste atenção, anota aí bem devagarzinho. 91751048. Por esse WhatsApp você mantém contato com o professor Celso, você faz suas perguntas, tira suas dúvidas, sobretudo sobre as aulas que nós apresentamos aqui no vídeo, tá bom? Apresentamos aqui no vídeo, natural que essas aulas agucem em nós algumas curiosidades. O propósito é esse. Um aluno não vai provocar, porque um aluno não provoca nada, mas o estudante é diferente. E você é um estudante, você é diferente, tá bom? Então eu quero que você atente para isso. Você que é um estudante, você que vai se tornar um estudioso, não precisa ser da literatura brasileira, tá? Mas no ramo da ciência, do ramo das ciências tecnológicas, no ramo das ciências sociais, né? No âmbito da ciência da saúde, não importa. O importante é que você seja um intelectual, o importante é que você seja um homem ou uma mulher culta. Um homem culto, uma mulher culta, precisa de leitura, precisa ter conhecimento da literatura latino-americana, da literatura universal. E a literatura brasileira, por ser muito ampla, por ser grandiosa, maravilhosa, por ser uma delícia, ela é importante para a literatura universal, tá bom? Então vamos falar um pouquinho hoje de simbolismo, tá? Peço aí do Mácio, de Bananeira, simbolismo, tá no seu material. Material do segundo ano. E aí você vai dar uma olhadinha, né? Vai pegar o material, obviamente, abrir o livro, fazer as atividades, fazer o exercício, porque quando a gente estiver tendo aula presencial, a gente vai poder discutir essas questões, analisar essas questões, tá bom aí? Então faz as leituras das poesias que tem no livro. Isso é muito importante, tá bom? Deixa eu falar um pouquinho sobre o simbolismo para vocês. São vídeos curtos, mas esses vídeos vocês terão repetidamente. Curto para não cansar muito, tá bom? Essa história de aula muito longa, no vídeo a gente fica cansado. Deixa o computador ligado, vai fazer outra coisa. E aqui não, aqui dá para você assistir bem tranquilo, inclusive no celular, tá bom? Então vamos lá. Simbolismo surgiu na França, surgiu na França. Em oposição ao parnasianismo, tá legal? Então o simbolismo surge em oposição ao parnasianismo. Aqui no Brasil, o simbolismo não vai ter muito sucesso. Por quê? Porque o parnasianismo teve muito sucesso no Brasil. A elite literária brasileira era parnasiana. Então não ia admitir uma escola que viesse destruir o parnasianismo. E eu quero lembrar para você que apenas dois países no mundo, o parnasianismo se destacou. Foi na França, onde surgiu, e no Brasil. O Brasil sempre teve esse hábito de imitar a cultura estrangeira. E naquela época imitava-se a cultura francesa. O Brasil nunca valorizou sua cultura. O Brasil nunca teve uma identidade cultural. A verdade é essa. Veja o desprezo que está nossa Secretaria de Cultura. Que inclusive um dia foi Ministério da Cultura. Hoje não tem mais nem valor, nem Ministério a mais. Hoje é uma Secretaria de Cultura que a cada 15 dias entra um secretário. Já entrou até nazista, fascista, entra todo tipo de gente ali. E a valorização da nossa cultura é quase inexistente. Daí não temos uma identidade, lamentavelmente. Mas isso não é a questão de hoje, não é a questão do governo de hoje. Não. Isso é uma questão histórica. Histórica. De forma que naquela época a gente imitava muito a cultura francesa. E o que estava no auge na França era o parnasianismo. E aqui no Brasil nós imitamos. De forma que quando chega o simbolismo, o simbolismo não terá muito sucesso. Tá bom? Não terá muito sucesso. Para gravar esse quadro, o simbolismo é introduzido em 1893. Anota aí. 1893. Tá bom? 1893. Com a obra, duas obras. A obra Broquéis e a obra Missal. Ambas de Cruz de Souza. Ambas de Cruz de Souza. Então o simbolismo, ele também não vai ter muita representatividade. Porque o simbolismo é introduzido por um negro. E o principal poeta do simbolismo também é o negro. E você sabe que no Brasil, ainda hoje, tem muita ignorância. Ainda hoje tem imbecis que utiliza como filosofia de vida o racismo. Imagina aquela época. Então o racismo muito forte não abriria espaço para um poeta maravilhoso, competente. Mas que trazia uma escola terária ou positiva que existia e ainda era negro. Então a elite branca, a burguesia, não aceitou Cruz de Souza. Não aceitou o simbolismo. Aí o simbolismo não teve grande representatividade. Então você já sabe a obra que introduz. As obras Missal e Broquéis de Cruz de Souza. Em 1893. Você já sabe também que é de origem francesa o simbolismo. E que aqui no Brasil não vai ter muita força. Bom, dois poetas sobressaem. Dois poetas sobressaem no simbolismo brasileiro. Cruz de Souza e Alfonso Guimarães. O simbolismo busca uma retomada de alguns aspectos da poesia romântica. Como misticismo, temas transcendentais, aspectos ligados à morte, ligados ao amor. Então é muito espiritualizado o simbolismo. Cristianismo, religiosidade. Então não está ligado ao parnasianismo. Pelo contrário, o parnasianismo era uma imitação da cultura greco-romana. Era paganista. O simbolismo não. O simbolismo é mais ligado à liturgia cristã. Está certo? Cheio de musicalidade. Cheio de sugestão. Sinestesia. A mistura de sentido dentro da poesia. E Cruz de Souza faz isso muito bem dentro do simbolismo brasileiro. De forma, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês é que o simbolismo é metafísico. É transcendental. Faz apologia à morte. Faz apologia à cor branca. Mas entenda, não é branco da pele não, viu gente? É branco das coisas. Na poesia simbolista, você vai encontrar muitos poemas. Lê aí no seu livro. Vai, olha só. Lê no seu livro. Tem que ler livro. Eu não tenho acesso à internet aqui em casa. Eu moro num lugar que não pega internet. Mas minha biblioteca aqui, todos esses livros aqui são usados para que eu possa estudar. Para que eu possa me apresentar para vocês. Para que eu possa executar meu trabalho profissional. Então leia livros, gente. Leia livros. Só livros enriquecem nosso conhecimento. Tá bom? Então leia no seu livro didático. Você vai ver poesia simbolista. Poesia de Cruz de Souza. E você vai atentar e verificar tudo que eu falei para vocês sobre o simbolismo. As principais características. A musicalidade. A literação. A assonância. Tá? Na poesia de Cruz de Souza e Alfonso Guimarães. Não esqueça não, tá? É um período curto o simbolismo no Brasil. De pouca representatividade. Mas vale a pena estudar e adquirir mais conhecimento sobre essa escola literária. Tá bom? Quero terminar minha aula aqui. Mandando um abraço, pessoal do segundo ano. Dizer que a gente vai continuar a próxima aula com o parnasianismo. São aulas curtas. Porque são aulas de revisão. São aulas curtas. Porque a aula muito longa enche a paciência da gente. E a gente não aguenta. A verdade é essa. Não adianta estar enganando pai, diretor, professor, coordenador. Vocês são jovem. E jovem pensa de forma diferente. E eu compreendo o universo de vocês e respeito. Portanto, aula curtazinha. Com muita intensidade. Com muita objetividade. Eu aqui falando. E você aí revisando no seu livro. E qualquer dúvida, eu estou aqui pronto para tirar as suas dúvidas no WhatsApp. 9175 1048. Tá bom? Obrigado por sua atenção. Foi um privilégio ter você aqui comigo. Para mim é uma honra ser seu professor. E eu gostaria nesse momento de dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês. E convidar vocês para a nossa próxima aula. Tá bom? Porque toda vez que a gente se encontra, é bom demais. Tá bom? Tchau. Um abraço. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração.